Música De volta às origens né Tamo junto galera canal clandestino channel Soquei no buraco errado aqui De lei né Achei que a empresa era essa daqui Mas não é Aqui Não tem como eu sair ali Impossível Música Eu me pergunto aqui Como é que esse cara Deixa eu Não Ah essa daqui Deixa eu limpar ali um pouquinho Porque senão Eu não vejo Não tô vendo nada nesse retrovisão aqui Não vejo Não vejo Não vejo Entrei no lugar errado. Volta lá atrás de ré. E aqui como é que eu viro ele? Aqui não tem como eu virar ele. A placa estava indicando aqui, o endereço estava indicando aqui, mas não é aqui. Meu ovo, hein? Onde esse caminhão está aí, né? É que aqui dá para virar, né? Acho que aqui dá para virar. Vamos ver? Se não eu vi lá atrás, mas eu vou ter que virar ele. Aqui dá de boa. Logo lá. Pera aí um pouquinho, tem que passar perto daquele carrinho ali, senão não vira esse caminhão que nem fudendo. Só deixar ali que ele vai agora né. Aí oi. Qual que foi a merda aqui, porque aqui tem a placa que tá falando que era aqui dentro, o negócio mandou aqui dentro também, o nome do lugar, acho que aqui ia ser mais complicado de virar pra lá né, o nome do lugar tá indicando aqui dentro. Só que aí abrindo as outras notas aqui né, tem outra empresa ali atrás onde eu tinha ido, talvez vai ser lá né, não sei. Tchau. 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 A bagunça com essas notas aqui, pelo amor de Deus. Deve ser. A gente tem que colocar uma panela. A gente tem que colocar aqui. Vamos. Um. 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 deve ser aqui né novela pra macho oferecimento meso de água penso eu que esteja aqui aqui eu já tinha vindo uma vez e as beitas tudo cheia deixa eu encostar ali meio dos caras eu vou lá perguntar vamos lá e cara que fosse igual meu cu aqui né meu Deus do céu estacionou igual o seu rabo aí né vai passando de mão tá torto vamos lá já deu 5 horas da tarde só deu problema hoje só bomba só bucha vou desengatar o trailer nessa nessa empresa escondida aqui e voltar lá com vazio largar lá pegar o que eu tava lá que tava carregado lá porque recusaram a carga hoje já tá naquela briga ali porque obviamente aí agora eles quer passar o curso isso pra gente tá complicado demais eu deixo isso aqui pego um vazio e volto pra lá e vai dar um vazio e volto pra lá Fazer ela ao contrário mesmo, faz ela ao contrário, aqui ó, um espaço vago do lado lá a gente, vamo ver o que a gente apronta aqui, vamo ver aqui Caralho, quase que deu véi, quase, foi só merrequinha lá, quase que tinha andado Vamos ver lá agora Beleza! Olha isso daqui Voltar lá de onde saiu de novo pra deixar essa merda vazia lá véi, puta merda Foda! Foda! Vamo lá colocar os, os tubos Pra ainda nem que não é longe né, nem a distância, é a, é o trânsito depois né, pra ir embora Vazinho Trânsito fode depois Aplausos 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 Foda-se Aplausos Vamos lá. Quase três horas. Vou pegar por aqui porque obviamente o trânsito ali vai estar um cu, né? Vai estar daquele modelo. Cinco horas da tarde todo mundo sai do trabalho. Vou ter que levar essa bolsa vazia lá para pegar o meu que ficou lá. Ah, o outro viran aqui. Isso aí. Isso daqui até lá tem uma horinha mais ou menos, dependendo do trânsito. E de lá até no pátio mais uma hora e uns quebradinhos. Apertar o pé agora, né? Senão tem que parar para fazer meia hora de pausa ainda. Porque o horário não vai dar. Então, vamos lá. Quinze horas, quase. Não, quinze não. Ainda não deu quinze não, mas... Treze horas de trabalho para dirigir quatro horas só. Mais tempo carregando, descarregando que dirigindo. Caraca, o cara comprou um avião ali. Prava-cabeça. Prava-cabcamir. Assim. Não há parte. Vocêleza, quem... alignou-feu... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vamos embora, caramba! Vamos embora!